Lá pra cá, tá? Peraí, pode ir? Oito! Não! Não, você tem que... Você tem que abrir e fechar oito. Você tem que falar assim, ó. Escolhe o número... De um até oito. Tá. Escolhe. Oito. Oito. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, quatro, cinco, seis, sete, oito. Nove. Opa! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Sete, oito, três ou quatro? Oito. Oito? Eu já falei isso? Não, você tem que escolher o número daqui. Tá. Um, quatro. Quatro? Uhum. Quatro é o quê? O quatro. Segue. É pra você imitar um tigre. Tá bom, tá bom. Vai. Como é que é um tigre? Vai, Henrique. Tá. Vai, imita. Imita logo? Não sei. Uau. Vai logo. Uau. Vai. Não sei. Tá. Vale outro número. Tá. De um até oito. Dois. Dois. Um, dois. Acabou. Um, dois, cinco ou seis. Eu já tô bom. Oito. Não, não, não. Dois. Dois? Não, tem que escolher o número daqui. Não, tá. Nove. Nove. É o seis. Seis? Dois. Dois.